Ônibus com funcionários da CSN pega fogo na BR-393, em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Os detalhes, a partir de agora no canal motorista Leandro Ferreira. O ônibus pegou fogo no início da manhã deste sábado, dia 31, enquanto cruzava o trecho de Barra do Piraí, no interior do estado do Rio de Janeiro, na BR-393, rodovia Lúcio Meira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo era fretado por trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e levava 35 funcionários para a Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. A BRF informou que a rodovia ficou interditada entre 5h40 e 7h26 da manhã, quando o trânsito foi liberado e o veículo aguardava remoção no acostamento. A aviação Aparecida disse que irá investigar as causas do incêndio. Apesar do susto, não houve feridos e vítimas. A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, informou que não vai se manifestar sobre o assunto, já que o veículo não era fretado pela empresa ou de sua responsabilidade. Com informações da Polícia Rodoviária Federal, Leandro Ferreira, para o canal motorista Leandro Ferreira. A Munetora Federal, Leandro Ferreira, para o canal motorista Leandro Ferreira, para o canal motorista Leandro Ferreira,